A Petrobras reduziu hoje o preço do gás de cozinha para as distribuidoras. Vamos ao Rio de Janeiro? Priscila Terezo traz ao vivo as informações pra gente. Priscila, bom dia! Olá, Renata. Bom dia pra você, bom dia a todos. O preço médio do quilo do GLP, o gás de cozinha, da Petrobras para as distribuidoras passa de R$ 4,23 para R$ 4,03. A redução chega a R$ 2,60 pelo botijão de 13 quilos. Assim, a partir de hoje, o preço da Petrobras para as distribuidoras será de R$ 52,34 pelo botijão de 13 quilos. Em nota, a estatal informou que essa redução acompanha a evolução dos valores de referência e que busca o equilíbrio nos preços com o mercado, mas sem refazer o repasse para os preços internos da volatividade e também das cotações da taxa de câmbio. Eu volto com você, Renata. Tá certo, Priscila. Muito obrigada pelas suas informações.